DJ Jacaré e Sonic Produções Sucesso Original Forró Musa Top A top do seu coração Não me chame no WhatsApp nem me ligue mais Pare de correr atrás Ficava fazendo boneco hoje está como chiclete Não desgrude nem me deixe em paz Me traiu com outra Ainda por cima minha melhor amiga Pirangueira Me traiu foi a maior besteira Ah, me traiu com uma pirangueira Oh, você traiu meu amor Ah, me traiu com uma pirangueira Oh, você traiu meu amor DJ Jacaré e Sonic Produções Forró Musa Top A top do seu coração Não me chame no WhatsApp nem me ligue mais Pare de correr atrás Ficava fazendo boneco hoje está como chiclete Não desgrude nem me deixe em paz Me traiu com outra Ainda por cima minha melhor amiga Pirangueira Me traiu foi a maior besteira Ah, me traiu com uma pirangueira Oh, você traiu meu amor Ah, me traiu com uma pirangueira Oh, você traiu meu amor DJ Jacaré e Sonic Produções E aí